Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícia, tá aí a equipe da prefeitura fazendo aí o trabalho de remoção da árvore que caiu no dia de ontem São vários pontos da cidade que está assim, né? Então você pode acompanhar conosco É, nós vamos pra lá também ver, né? Em relação a isso daí Mais detalhes vocês podem passar conosco aí pelo portal SB Notícia, pelo Zap também da Rádio Brasil Suas reivindicações, suas cobranças, seus elogios, né? O portal SB Notícia está acompanhando aqui na manhã desta quarta-feira Tudo bom? Tudo bom Obrigado Obrigado